É nova luz, vem de Jesus Cristo Todo amor é nova luz, vem de Jesus Cristo Olá amigos, muita paz, muita luz para todos Você que nos ouve pela rádio Rio de Janeiro E você que nos assiste pela Web TV Nova Luz no Brasil e no mundo Nós somos muitos corações nesse momento Sintonizados pelo nosso ideal espírita e pelo amor do Cristo Mais um fim de ano, gente, se aproxima Permitindo a chegada de um novo ciclo O que trará uma agenda repleta de oportunidades De planejamentos e de muito trabalho com Jesus E nós do Clube de Arte e da TV Nova Luz Celebramos com profunda alegria e gratidão Gratidão a Deus pela oportunidade do trabalho no bem Da divulgação da doutrina espírita Gratidão a espiritualidade amorosa Que nos orienta e nos sustenta a cada passo Também agradecemos a esses companheiros tão especiais Que estiveram conosco durante o ano todo Hoje alguns deles estão aqui conosco Celebrando a alegria de divulgar a mensagem do Cristo Está aqui com a gente o doutor Jorge Pio Que é médico Berenice Lima Que é apresentadora do programa Obreiros da Vida Eterna Na Rádio Rio de Janeiro Está conosco também Márcia Pini Que é ex-presidente da Federação Espírita de Rondônia E integra o Conselho Diretor do Lar Fabiano de Cristo E está aqui conosco O cantor e compositor espírita Tiago Brito E eu vou pedir a saudação de cada um deles Para todos os nossos corações Tiago Vamos começar Ah, vamos começar então com o doutor Jorge Pio Que está com o microfone na mão Vamos lá Os nossos queridos Rádio ouvintes E os que estão nos vendo pela Web TV Que Jesus nos abençoe a todos E que possamos estar juntos Porque estamos no final de um ano E vamos naturalmente tratar desse final de ano Vamos nos relembrar das nossas realizações E pensar que o fato de nós sermos espíritas E nós estarmos ligados por essa teia de amor Que nos une É um fator de felicidade para nós Só isso já bastaria para nós nos sentirmos bem Não fosse a presença do Cristo Cotidianamente em nossas vidas Então, é com esse espírito Que é o sal dos nossos amigos Que nos veem, que nos ouvem E desejando a eles muita paz Muita alegria E que aproveitem bastante O que vai ser dito aqui Não com a minha participação Mas com a participação dos companheiros que aqui estão Que certamente Grandes mensagens serão emitidas aqui Porque somos todos caravaneiros do Cristo Estamos todos conectados com a espiritualidade maior E é essa espiritualidade que vai falar pela nossa boca Márcia Sua saudação Boa Estou muito feliz de estar aqui com vocês É a oportunidade que Deus nos concede Jesus também Por misericórdia Créscimo de misericórdia De Fecharmos mais um ano Então, acho que é o momento mesmo De fazermos algumas reflexões Balanço Enfim Feliz de estar de volta Dessa casa abençoada E nós felizes de você estar aqui conosco Viu? Tiago Dá um grande beijo no coração de cada um Que está ligadinho na gente E que a doutrina Receba cada vez mais a arte em seu seio Para sermos espíritas cada vez mais alegres E mais motivados Para esse novo ano que está chegando E você tem trabalhado muito por isso, né? Vamos trabalhar Vamos sonhar juntos Sonhos que sonham juntos Viram realidade, né? Eu falo isso porque as músicas do Tiago São muito alegres E elas utilizam Não apenas a palavra Mas a musicalidade, né? Aqueles ritmos da atualidade Que tocam tanto os corações Os corações jovens Os que já são jovens há mais tempo Que nem eu É muito bom Berenice É o sonho e a realidade de hoje Estarmos aqui Mais um momento de estudo Mais um momento de semear O conhecimento da doutrina espírita Semear a coragem A vontade O ânimo O vigor De ser uma pessoa diferente De ser uma pessoa melhor E a doutrina espírita Ela nos dá muita base E ela nos dá um consolo E se não Nos empurra Para andar Para frente Para cima Sempre Porque é um momento de transformação E hoje É mais um momento de luz Nessa casa abençoada Graças a Deus Vocês estão aqui conosco Estão aqui conosco também Companheiros Trabalhadores Do Grupo Espírita Eurípides Baçanufo E convidados Eu vou pedir para o pessoal Mostrar aqui Os nossos convidados O pessoal da técnica Podem dar tchau Estamos aqui com o Lucas Lucas A Vivi A Eleni A Vivian Gente, olha só A Vivian Ela inclusive participou De algumas reportagens Né, Vivi? A Vivian podia falar Conosco Como é que foi Essa participação Inclusive ela fez Uma entrevista Com o pessoal Que trouxe O filme Blood Money Eu fui participada De entrevistas realizadas Na pré-estreia Do filme Blood Money Foi realmente Muito gratificante Poder participar Do trabalho Conhecer também Grupos de pessoas Que se organizam Lutando pelo bem E no caso Foi Conhecemos muitas pessoas Envolvidas nos movimentos De valorização da vida Foi realmente Muito gratificante Muito bom E temos também Querida Do nosso coração Eu estava visitando Eu e o Fábio A Eleni O Dr. Jorge Pio Gente, foi muito interessante isso Eu estava saindo do quarto E eu vi A nossa querida Ana Carolina Sentada Olhando as montanhas Olhando o céu Aí eu perguntei Minha querida O que você está fazendo Aí sentadinha Olhando para o horizonte Ela disse Ah, é que me traz tanta paz Eu gosto tanto De olhar as montanhas De olhar o céu Coisa mais linda, né? Nós vemos que É uma nova geração Que está chegando Com essa sensibilidade De percepção Da natureza Do amor À natureza Mas com certeza Com paz Que estão ativando Tudo isso de bom No coração Da Ana Carolina Que bom que você está aqui Né, Ana? Está conosco também A Sara A Sara é filha A Sara Pini É filha da Márcia Pini E eu vou até fazer Uma perguntinha Vivian Passa para a Sara Sara Como é que é Ter dez irmãos? Essa é uma peculiaridade Da Márcia, gente A nossa querida Márcia Pini Ela tem muitos filhos Isso é uma peculiaridade Isso me chamou muito a atenção O carinho A percepção A atenção dela E como é que foi isso? Ter mais dez irmãos, hein? Olha, a gente sempre tem Muita história para contar Porque você chega no lugar Primeiro aqui no Rio A gente fala que é de Rondônia Pronto, todo mundo vira para você Depois você vem com dez irmãos Aí vira todo mundo mesmo Quer saber tudo É muito bom Amo demais meus irmãos Assim Quando a gente A gente procura no final do ano Sempre reunir todo mundo No Natal Assim É muito gostoso mesmo Uma família muito unida Amo muito todos Graças a Deus Que coisa boa Muito bom você estar aqui conosco E a nossa querida Viviane Que tem sempre escolhido Os nossos modelitos Os meus modelitos aqui Muito bom Vivi Muito obrigada pela sua presença Sua participação Bem E no programa de Natal Eu mostrei Os câmeras Vocês lembram? Foi muito bom, né? E assim meio inesperado Só que hoje Eu vou mostrar para vocês O pessoal que fica na técnica Eu vou pedir para dar um tchau Para nós Gente Jorge Ponte Jorge, levanta aí Dá um tchau Vamos ver se o Jorge está aparecendo Continua dando tchau Muito bom Está aparecendo o Jorge, gente? Ah, agora está aparecendo Muito bom Agora é o Ricardo Rodrigues Ricardo Aparece aí Dá um tchau Para todo mundo Não está aparecendo não, Ricardo? Vamos ver Eu acho que ainda não está aparecendo E o Fábio Peluso Fábio Muito bom Muito bom E nós vamos falar Gente, olha Esse é um momento especialíssimo Tá? Eu vou apresentar a vocês A Minzinha E a Yasmin E a Yasmin Rodrigues É, Yasmin Rodrigues E a Yasmin está tentando conexão E já conseguiu, gente Conexão com a Francilene Norland Gente, a Francilene é uma companheira muito especial Que vai falar conosco diretamente da Noruega Ela acompanha os nossos programas Minha querida, seja bem-vinda ao nosso programa Oi, vocês estão me ouvindo? Já estamos ouvindo você Você já está no ar Sendo ouvida no Brasil e no mundo Nossa senhora Gente, uma alegria imensa Uma surpresa Quando o meu telefone tocou hoje E era o pessoal da produção Fazendo contato comigo Fiquei realmente muito feliz Estou muito Nervosa até de estar falando com vocês Mas estou muito feliz Muito obrigada Muito legal Olha, é uma emoção para nós Porque nós temos recebido e-mails também De outros companheiros do Brasil e do mundo Então nós aqui do Rio de Janeiro Estudando, refletindo sobre a doutrina dos Espíritos Levando o consolo da doutrina espírita Para tantos corações Então o seu e-mail para nós foi muito significativo Porque os desafios são muitos, né Francilene? Você sabe que os desafios são naturais Da existência Como é que foi você ter contato Com a doutrina espírita Com os companheiros que vêm até aqui? Através da TV Nova Luz Como é que foi isso? Então, eu comecei A gente sempre assiste muitos vídeos Do Brasil, pelo YouTube Então, uma certa vez Estava eu assistindo um desses vídeos E de repente me deparei com Despertar Espírita E foi realmente uma grande surpresa Uma grande emoção Foi muito bom Tocou direto no coração E desde então eu venho acompanhando todos os vídeos Já passei para o pessoal do grupo Sempre passo para eles Os vídeos novos e tudo E foi realmente uma surpresa Quando num dos seus programas Você falou meu nome E se referiu ao e-mail que eu tinha mando Nossa, foi emocionante Olha, muito obrigada Pelo seu carinho Pela sua presença entre nós E que nós possamos estreitar laços Porque agora o mundo está pequeno Para o nosso amor Então, receba daí Na Noruega Todo o nosso carinho Que nós possamos estar cada vez mais juntos Tá? Obrigada, Francilete Pela sua presença Muito obrigada Um beijo no seu coração Fique conosco Continue conosco Um beijo geladinho para vocês Obrigada, querida Bem, nós temos uma participação da Maria Emília Fernandes do Irajá Ela diz que o programa está maravilhoso E ela deseja um Feliz Natal a todos Especialmente para a Berenice Pois ela gosta muito de ouvir a Berenice E aí, Berenice? Muito obrigada Continue ouvindo Mas vamos agradecer muito a doutrina espírita Estudar a doutrina espírita Buscar esse norte Porque é um grande norte para a gente É realmente esse estudo E trazer o estudo para o nosso dia a dia É assim que a gente tenta fazer no nosso programa Estudando as obras de André Luiz A psicografia de Chico Xavier Sempre trazendo para o nosso dia a dia O que é que hoje eu posso fazer Com esse conhecimento novo Ou então com esse conhecimento Que eu já ouvi, que eu já escutei Mas que eu ainda não coloquei em prática Porque não é fácil colocar em prática E no nosso programa São muitas almas juntas Uma apoiando a outra Ajudando a colocar em prática Então muito obrigada Muito bom Pelo seu ouvinte É isso Agora doutor Jorge Pio Nós estamos no final de um ciclo É muito bom a gente começar A pensar Fazer uma avaliação Como é que nós poderíamos fazer Essa avaliação De como foi o ano até agora Qual seria a sua orientação? Olha só O mundo está em transformação Está tudo em transformação Aliás, isso sempre foi assim Só que parece que o tempo vai avançando E essa realidade de espaço-tempo Que é da física moderna Da física de alta energia Ela nos remete a uma aceleração Desses processos de transformação Isso do ponto de vista Geológico Do ponto de vista sociológico E do ponto de vista pessoal A coisa também está ocorrendo Da mesma forma Eu daria um exemplo assim Bem simples Que é da nossa área Que é da área da saúde A gente cada vez mais Vai comprovando Que a medicina Que tem a preocupação com a doença Eu sempre falo isso Que a medicina não se preocupa muito Com a saúde não Preocupa mais com a doença Porque o médico Quando vem a doença Ele fica Ai que beleza Que doença Estranha Interessante E tal E faz esse comentário Então Mas a medicina No mundo inteiro Está mudando Ela está mudando Por quê? Porque A realidade do espírito É tão candente É tão É tão O contínuo da vida É tão evidente Que como diz Allan Kardec É impossível Deter O correr das coisas Dos fatos Contra fatos Não há argumentos E os fatos Estão nos levando A verificar Que é preciso buscar A realidade do espírito Então Nós vamos ver que Nos Estados Unidos Que segundo O comentário de Emmanuel Seria o cérebro Da Da nossa comunidade Terráquia Lá Já Dois terços Das universidades Adotaram Nos cursos De medicina Uma matéria Que Contempla A espiritualidade Então Você tem Saúde e espiritualidade No curso médico E E verificou-se que Com o passar do tempo A internação Dos pacientes Pacientes Que foram submetidos A cirurgia Que foram Vítimas de doenças De longo curso Que tiveram que ser Hospitalizados Que a evolução Dessas criaturas Tornou-se O processo De cura Tornou-se Mais Mais simples Mais fácil E mais barato Quando havia Assistência espiritual Isso remete A A própria O próprio conjunto Das pessoas Que estão envolvidas Na saúde A buscarem Essa Essa vertente Isso é uma modificação Que É uma Verdadeira onda Mas é uma onda É um tsunami Está modificando tudo Então Nós temos que prestar atenção Para isso Porque Há um paradoxo Nisso aí Que ao mesmo tempo Que tudo está caminhando Muito rápido Os processos De transformação São muito Violentos Até De certa Forma É É preciso que cada vez A gente ande mais Com mais calma Não Não devagar Mas sem pressa Sem assodamento Sem afobação E que a gente vá Prestando atenção Nesse patrimônio Nós que já temos Esse patrimônio Da doutrina espírita Como a Berenice Referiu-se aqui Esse patrimônio E transformemos Esse material No material De sustentação Das nossas vidas Que nos dá Os elementos Para que possamos Conviver com essa transformação Fazendo a nossa Própria transformação A nossa própria adaptação As novas condições Que o mundo Pelo qual o mundo Está passando Com felicidade Com alegria Com satisfação Porque É mais ou menos Com aquela historinha Que eu já contei aqui Que um guru Andava num local Onde havia Uma Uma cascata E umas pedras E a água Corria com grande velocidade E havia receio De que se alguém Caísse naquela água Poderia se afogar E ele vinha Com dois Alunos Com dois Dois Ele era um mestre Ele estava com dois Discípulos E viu alguém Nadando na água Uma pessoa de cabelo Descumpridos Pensou até que era uma moça Aí de repente Vamos Vamos ajudá-lo Ajudar essa moça Ela caiu aí dentro Provavelmente Vai se afogar E aí foram buscar Uma corda Alguma coisa Para que pudesse Mas aí Quando voltavam Verificaram Que era um rapaz Que saia da água Sacudindo os cabelos E Muito feliz E aí O que aconteceu Você Não Eu vim aqui todo dia Teve um dia desse Que eu vim aqui E eu me entusiasmei Com essa maravilha Desse lugar Isso me tomou conta De mim Eu me senti Tomado por esse ambiente E não resisti Me atirar nessa água Mas como é que você Consegue nadar Nessa água revolta E você não se afogou Nem Você está tão alegre Tão bem Não Isso aqui Eu aprendi o seguinte Eu me atiro aqui E vou nadando De acordo com a força Da água Eu não oponho Resistência Eu acompanho A própria manifestação Da natureza Então Essa lição Não é Essa lição De que Temos que nos acompanhar Acompanhar o ritmo Com que o mundo Está vivendo Sem Opor resistência Muito bom Porque A dor Não É impossível Não se passar pela dor Ela chega Ela bate na ponte Sofrimento Nós podemos evitar Se nós não opusermos A resistência A dor Porque o sofrimento É a rebeldia É a resistência Que fazemos a dor Se a dor vem E a gente conversa Com a dor Aí eu vou voltar Para aquele meu mote Vamos conversar Com a dor O que ela quer da gente E a gente atende O chamado E o chamado É claro É límpido É candente Na nossa mente Nós temos isso Está tudo dentro de nós Como dizia Sócrates Não aprendemos nada Só recordamos E quando a gente tem dificuldade Apela Para os guias espirituais Para os universitários Para nos ajudar Tudo Fica fácil E não há sofrimento E a gente vai vencendo As etapas Vai ultrapassando Os problemas Sem problema algum Com fé E vocês imaginam só Olha só A nossa irmã aqui Márcia Dez filhos Onze filhos Onze filhos Imagina Se onze filhos Alguém peça hoje Ter onze filhos Eu disse Não Porque isso deve ser um problema Olha a cara de alegria Dela E linda E Márcia Como é que pode Gente O que é isso Isso aí É uma Isso aí É uma prova Candente De que Viver Será que é fácil Fácil Não deve ser Com certeza não Mas é feliz É alegre É satisfeito E não há Oposição De resistência Há acompanhamento Do processo Bem Márcia Como é que foi Isso De ter Esses onze filhos E estar aí Maravilhosa Feliz Isso não estava No script Não fazia parte Do tema Mas é Meio inevitável Quando alguém Olha como foi As pessoas me perguntam Muito isso Alguns querem que eu escreva livro Eu digo Olha você concorda Que não dá tempo Né Pra eu escrever nada Quem sabe um dia Mas assim As coisas Elas Eu não assim Imaginei Quando eu era Adolescente Ou mesmo Mais adulta Que a minha vida Seguiria esse Corso E ela seguiu Eu não levantava de manhã Ah hoje eu vou ter um filho Não é assim Ah eu quero mais um filho Eu nunca pensei Mas Houve Meio que isso Que o nosso companheiro Está falando Uma aceitação Das circunstâncias As circunstâncias Elas se apresentaram Para mim E eu podia Escolher Evidentemente E eu fazia As escolhas Que eu achava Que eram mais Coerentes Com as minhas Crenças Com o meu Modo de vida E então Fui aceitando E eu devo dizer Que Eu não consigo Enxergar Nenhum Sofrimento Nessa trajetória Apesar De muitos Obstáculos Muitos problemas Muitas dificuldades Até hoje Principalmente De comunicação Via de regra Os filhos Já Eles demandam Muito Os pais As mães E Imagina no meu caso Que por mais Que eu tentasse Responder As demandas Isso era Difícil E é Até hoje Mas é interessante Que eles Também Colaboram Com isso Tem muitas Histórias Que poderia contar Da nossa Rotina Da nossa vida Mas hoje Também Como o senhor Bem colocou A comunicação Ficou fácil Tenho Tenho já Filhos Espalhados No Não No Estava no script Nada Está no script Porque O script É só Um roteiro Mas você Não é obrigado a segui-lo Com rigor E você E você Cada dia Por isso Talvez A Berenice Faça lá Com as obras De André Luiz As escalas Para cada dia Como é que vai aplicar Hoje Essa lição Do André Luiz Tal Do livro Tal Eu não tenho Possibilidade de ouvi-la Mas faço uma ideia Do trabalho Que ela faz Até pela Observação Da companheira Então Isso é que precisa Que a gente vá Vivendo cada dia Aproveitando as circunstâncias Do momento Para retirar delas O melhor dos ensinos Jesus Jesus deu esse caminho Dizendo A cada dia Basta o seu mal Quer dizer Um dia de cada vez E nós vamos nos arrumando De acordo com os nossos valores Agora Tem uma participação Muito querida De uma companheira De Piabetá Aqui do Rio de Janeiro Que é a Francileide Que não vamos confundir Com a Francilene Com a qual nós acabamos De falar Lá da Noruega Ela diz o seguinte Ela deseja um feliz Feliz Natal E próspero ano novo A todos nós Um grande Vamos lá Pessoal da produção Vamos mexer no TP Para poder ler Um grande beijo Olha minha querida Um grande beijo Para você Obrigada pela sua participação Durante todo esse ano Você é uma grande amiga E contribui Para que nós possamos Ter um programa Cada dia melhor Um beijo Aí no seu coração Tiago É A Márcia Ela falou uma coisa Muito importante Que é As escolhas Que ela foi fazendo De acordo com os valores Isso no final de ano É muito importante Nós Refletirmos em torno Dos valores Que nós temos Para nortear O nosso caminho E esses valores Nos fazem sair Às vezes Da zona de conforto Para ir para a zona De conflito Para a zona De desafio E é esse desafio Esse conflito No bom sentido Que eu queria convocar O movimento espírita E os dirigentes De casas espíritas Que saímos da zona De conforto Para deixar Samarã nos levar De encontro À tecnologia Ao dinamismo À arte Escancarando as portas Da casa espírita Para os jovens Tão carentes Desse dinamismo Muita música Muita arte Muita tecnologia Para as casas espíritas Nesse ano de 2014 Se Deus quiser Muito bom E você vai cantar Agora para a gente Eu convido você então Já que você está Com essa bandeira Para cantar É a música Nascer de novo? Isso Música Nascer de novo Porque todo mundo Já teve vontade De perguntar Algumas coisas para Deus E a nossa doutrina Explica Através do Cristo Que é preciso Nascer de novo Então com vocês Tiago Brito Com a música Nascer de novo Pai Tenho dúvidas Tenho perguntas A te fazer Pai Por que uns são tão felizes E outros tem que sofrer Estou tão confuso Nesse mundo tão duro Vejo irmãos a padecer Pessoas boas que sofrem Crianças que morrem Não posso compreender Filho Talvez até eu lhe perca Alguma explicação Ainda são imperfeitos Erram e falham Mas buscam salvação Com pensamentos confusos Corações tão duros Esquecem dos irmãos Trocam amor por poder Deixam ódio crescer Então retornam pra aprender É preciso nascer de novo Expiação e provação É preciso nascer de novo Uma nova chance Reencarnação É preciso nascer de novo Expiação e provação É preciso nascer de novo Uma nova chance Reencarnação Pai, tenho dúvidas Gostaria de esclarecer Pai, por que uns são tão felizes E outros tem que sofrer Estou tão confuso Nesse mundo tão duro Vejo irmãos a padecer Pessoas boas que sofrem Crianças que morrem Não posso compreender Fino, me escuta Vou falar sobre uma lei Traça e plano perfeito Lei de causa e efeito Plantar para colher Eu seria injusto Seria um pai tão duro Fazendo um fino sofrer Tenho misericórdia Cada um resgata Conforme as suas próprias obras É preciso nascer de novo Expiação e provação É preciso nascer de novo Uma nova chance Reencarnação É preciso nascer de novo Expiação e provação É preciso nascer de novo É preciso nascer de novo Uma nova chance Reencarnação Reencarnação É preciso nascer de novo Expiação e provação É preciso nascer de novo Uma nova chance Reencarnação É preciso nascer de novo É preciso nascer de novo Expiação e provação É preciso nascer de novo É preciso nascer de novo Uma nova chance Reencarnação Disse Jesus É preciso nascer de novo Viva Jesus Viva Jesus Que lindo! Você está de parabéns com esse trabalho lindo A repercussão do CD Que ele lançou pelo Clube de Arte Foi imensa Realmente as músicas Com conteúdo doutrinário seguro Mas com um ritmo Ritmos diferenciados Que alegram qualquer ambiente Parabéns! E agora nós vamos assistir O musical Acorde Do grupo Acorde da Paraíba E é a nossa homenagem Aos companheiros queridos Que acompanham a TV Nova Luz Lá no Nordeste Nós voltamos já já Fique conosco! Música Música Quando muitas vozes Cantam os corações As canções que sempre fazem refletir Nossas almas se completam em vibrações As palavras são levadas através De um som que ecoa E faz soar Mais alto em nosso ser A dizer A dizer A dizer Que bonito é cantar E unidos semear lições de amor Nossos assos se libertam Nossos almas sejam E nós vamos ter Cada um doa de si Com emoção Os problemas são esquecidos Nessa hora Nossas mentes se concentram E se entrelaçam com as pessoas E nesse instante, o importante é ver Nosso irmão nos brindar com sua voz E num grande coro falar com Jesus A mensagem do acorde é trazer Condições de despertar E mostrar que o seu sonho pode ser real Se você acreditar que a gente pode amar e ser feliz Nos acordes que compõem essa canção Nós queremos lhe dizer Que você pode mudar a sua vida Acredite em você Que verá um novo amanhecer Os seus laços se apertam sempre mais Cada um doa de si com emoção Os problemas são esquecidos dessa hora Nossas mentes se concentram e se entrelaçam com as pessoas E nesse instante, o importante é ver Nosso irmão nos brindar com sua voz E num grande coro falar com Jesus A mensagem do acorde é trazer Condições de um despertar E mostrar que o seu sonho pode ser real Se você acreditar Se você acreditar Que a gente pode amar e ser feliz Nos acordes que compõem essa canção Nós queremos lhe dizer Que você acreditar Que você pode mudar a sua vida Acredite em você E verá um novo amanhecer E verá um novo amanhecer É... Estamos de volta E eu vou perguntar para a Francilene Que está nos acompanhando da Noruega Francilene, você está gostando do programa? Nossa, estou adorando Muito bom, Tiago Brito, não é? O grupo Acorde lá do Nordeste Nós estamos com presenças aqui do Sul, do Norte É uma alegria Suas palavras para o Ano Novo O seu desejo de Ano Novo para todo mundo A transmissão está boa? O áudio está bom? Desculpe A transmissão está boa? O áudio está bom? Está, está bom, está bom Corta um pouquinho de vez em quando, mas está bom, sim Então, está Então, suas palavras aí para o Brasil e para o mundo De final de ano Então, eu vou aproveitar e vou falar em nome do grupo de estudos espíritas Euripides Barzanufo, aqui de Bergen, na Noruega Ainda mais uma coincidência com vocês Temos o mesmo nome Então, gostaria de desejar a todos que estão aí, a todos os que estão nos assistindo Um 2014 ainda mais iluminado Com muita luz, muito Deus, muito Jesus E com essa nossa doutrina espírita Latejando em nossos corações E derramando por todos os cantos Muita luz e muita paz Um beijo enorme aqui da Noruega Para todos vocês Olha, recebe no seu coração E todos esses componentes desse grupo tão querido O nosso beijo, o nosso carinho Estaremos cada vez mais juntos, se Deus quiser Muitas mensagens, meus irmãos Da internet, por telefone Pessoal da Rádio Rio de Janeiro Companheiros do Norte, do Nordeste, do Sul Mandando as suas mensagens Obrigada a todos Infelizmente nós não vamos ter tempo De colocar todas as mensagens no ar Mas eu volto com a Berenice Perguntando a você Como é que a gente pode elaborar um novo ano? Ano para 2014 E a Clarice Lispector Ela tem uma frase muito interessante Sobre mudança, sobre esse processo Mesmo porque quando nós começamos a estudar a doutrina espírita Automaticamente surge em nós Essa vontade de ser uma pessoa diferente De ser uma pessoa melhor Comparada com o homem velho dentro de nós mesmos Então ela tem uma frase muito interessante Que é assim É importante a mudança Mas a direção da mudança É mais importante do que a velocidade Porque às vezes na ansiedade de sermos pessoas melhores Nessa ansiedade sem uma programação Às vezes nós não damos conta dos nossos desejos Nos atropelamos E às vezes ficamos até desanimados De realmente buscar essa mudança Então que para 2014 Cada um de nós faça uma avaliação É como é que foi o seu comportamento Na família No grupo religioso No grupo profissional Como é que você gostaria de ser? Quais são as pessoas que você admira? E o que essas pessoas têm que você não tem? Mas que você gostaria de ter? Quais foram as pessoas desagradáveis Que passaram este ano por você? O que mais desagrada nelas? E aí faz uma pausa e se pergunta Há em mim alguma coisa desagradável? Também? O que a pessoa faz de desagradável? Eu também faço? Fazer uma análise assim Sem deixar Isso não é para deixar ninguém depressivo Nem triste não Mas é uma análise Apenas para a gente ter um conhecimento De si Mesmo porque Quando Kardec pergunta Qual é a maneira Mais rápida E eficaz Para se melhorar A resposta é Conhece-te a ti mesmo E a melhor maneira De a gente se conhecer É fazendo um espelho Com as pessoas Que nos acompanharam em 2013 Quem foram as pessoas desagradáveis E quem foram as pessoas agradáveis E aí se perguntar Eu tenho algum item De alguém desagradável? Eu tenho algum item em mim Das pessoas agradáveis? E assim formar Para 2014 As conquistas das virtudes E porque quando a gente conquista Uma virtude Automaticamente Nós vamos abafando Um defeito Porque as vezes Nós ficamos muito Preocupados Em tirar um defeito nosso Mas só que nós não tiramos nada Nós apenas vamos substituindo Então vamos agora Que a nossa meta Seja uma meta De conquistar virtudes Para todos nós E a gente pode começar Como o Emmanuel fala Sobre a compaixão Porque nós temos que conquistar A compaixão Dia a dia Cada dia se pergunte Hoje Como é que eu posso sentir compaixão Por alguém? O que é que eu posso fazer De melhor por alguém? E fica esse recado aí Para todos nós Para 2014 Doutor Jorge Pio Como é que pode ser Essa questão Da conquista das virtudes Nos dê umas dicas A Berenice falou Da compaixão Como é que nós podemos Integrar Escolher as virtudes Que nós desejamos Integrar E fazer esse trabalho Semanalmente Ou no dia a dia Olha só A benfeitora Joana de Ângeles Nos adverte Que geralmente Isso também é da psicologia E é da psicologia transpessoal Da qual ela é uma mestra Toda coisa que observamos Nos outros É alguma coisa que está em nós Que precisamos modificar Em nós Na realidade A ideia moderna É transformar Então eu sempre costumo dizer Toda virtude Nasce de um vício Ou todo vício Nasce de uma virtude Não bem compreendida Ou seja Eu dou sempre um exemplo Aquele que eu dou Da gula Que acho que é bom Porque todo mundo gosta Desse vício Que comer é muito bom Mas então A gula Mas a gula Pode se transformar Em apetite E a avareza Pode se transformar Num processo de economia De ter bom senso Equilíbrio Então Esse tudo é transformação Agora Eu falei dos paradoxos Também nesse ponto O paradoxo está existente Da mesma maneira Que nós precisamos caminhar Para encher a casa espírita De tecnologia De arte De música De alegria Com jovens Com as crianças É preciso fazer isso Precisamos buscar As novas As novas As novas As novas tecnologias Que nos dão acesso A essa coisa fantástica Imagina A nossa companheira Lá na Noruega Que coisa fantástica Eu acho que vai ter Eu acho que vai ter uma homenagem Para ela Sobre essa questão Da barreira E parece Eu ouvi qualquer coisa Que um passarinho Me contou isso aqui Bom Então Vejam só Mas ao mesmo tempo Que nós precisamos De toda essa coisa moderna Nós precisamos Não perder o pé No caminho antigo E Allan Kardec Vai nos Lecionar Que precisamos Ir buscar lá Na filosofia Nos precursores Do cristianismo Do espiritismo Em Sócrates Em Platão E eu dou sempre o exemplo Do Epicuro Que também deve ser Incluído aí Que ele fala Temos três coisas Para fazer Fundamentais A primeira É cultivar os amigos Ou seja Está dentro daquilo Do Espírito O Espírito Verdade Nos leciona também Espíritas Amaivos Amizade Curtir os amigos Vivenciar os amigos Preservar a amizade Buscar a amizade Ele diz Eu caminho para a felicidade Primeiro a amizade Segundo É o autoconhecimento Que também está contemplado Na obra de espírito Como a Berenice falou E o terceiro É permanente Autoavaliação Dentro desses três Tem um Que a gente Não quer Que permeia Isso tudo aí Que é Ter independência De ideias Quer dizer Você E isso Está Na fé raciocinada Que o espiritismo Nos aponta Quer dizer Você pode Aceitar Qualquer ideia Desde que a sua razão Seja contemplada E que você Você possa Compreender aquilo Bem Porque se você Vai acreditar Numa coisa Vai ter fé Numa coisa Que é cega Você pode Estar caindo E cair num buraco Daqui a pouco Porque é o cego Dirigindo outro cego Vamos cair num buraco Então Buscar a tecnologia O avanço A modernidade Mas não perder O pé Lá na antiguidade Na filosofia antiga Na busca Dos valores Porque a filosofia Já foi falado Isso aqui Eu quero repetir Porque a filosofia Antiga Do caminho antigo É a filosofia Dos valores Quer dizer É a questão Maiêutica De Sócrates É a questão De Epicuro É Jesus É Kardec É Joana de Ângeles É Emmanuel Se a gente fizer Um levantamento Para ver que Esse é um processo Pedagógico Terapêutico Que Deus nos envia Para nossas bases Nós não podemos esquecer E isso parece um paradoxo Porque todo mundo Hoje quer Não, isso é muito antigo Esquece isso Mas não tem paradoxo nenhum É um aparente paradoxo Buscar a modernidade Sem perder o pé O alicerce No caminho antigo Esse é o caminho Não tem outro Márcia Como é que pode ser Essa questão De conquista Das virtudes No nosso dia a dia Selecionar Por exemplo Aquelas que nós percebemos Que precisamos Integrar mais Em nós Isso pode dar sentido A nossa vida? Sem dúvida No Evangelho Segundo o Espiritismo Há um texto Muito belo Sobre a melancolia É Uma vaga tristeza Nos assola Nos assola Às vezes A todos nós E é uma vaga tristeza Que pode nos levar A um estado De depressão Se nós não Olharmos Para essa vaga tristeza E é isso E é isso Que a gente Observa No mundo De hoje Em que nós Estamos Um pouco Confusos Com Tantas Possibilidades Nos são Colocadas E nós Nos confundimos O que é que nós Vamos escolher Diante de tudo Que está disponível Para nós E os Espíritos Continuam falando Nesse texto Que essa vaga tristeza Na verdade É A nossa Nosso desejo De nos libertarmos Antecipadamente Do mundo E daquilo que o mundo Tem nos colocado E nos convocado Eles dizem que Ao estarmos aqui Nessa dimensão Nós temos uma missão Que nós não Suspeitamos Que missão é essa? E por isso Desejamos Nos livrarmos Às vezes Do que nós colocamos Como problemas Obstáculos Nos entristecemos Mas isso tudo Faz parte Dessa missão E que então Nós Lutássemos Contra essa vaga tristeza Porque ela Significa Nada mais do que isso Uma não aceitação Das circunstâncias Que nos rodeiam Então Talvez Uma forma De nós Caminharmos Bem Seja Justamente Nós Pegarmos Uma certa Distância Das dificuldades Olharmos Olharmos Para ela Estabelecemos Espaços De convivência Para Com as pessoas Que estão Ao nosso redor E Acreditamos Que Deus Nos colocou Para nós Para nós Para todo mundo Para todo pessoal Do Brasil Eu estou Feliz De estar aqui Estou emocionada E estou Tremendo De medo De errar alguma coisa Que beleza Às vezes Eu também sinto isso Viu Ana Não é só você não Todos nós Quando estamos Diante de um desafio Mais feliz ano novo Para você Para você também Para todo mundo Que está me assistindo Me ouvindo Então Muito bom Gente E nós A você Antes do Tiago Começar a cantar Para nós Nós desejamos A você Um ano De muita paz De muita luz Que você possa A noite Antes de deitar Fazer a sua leitura E visualizar O ano novo Como uma linda escada Cada degrau Um mês E iluminando O seu mês De paz De amor E de alegria Cuide-se bem Amigo querido Amiga querida E seja feliz Com vocês Tiago Brito Essa vai para o pessoal Do mundo todo Oh, coisa boa Não há barreiras Para as características Espirituais de cada um E nem mesmo a distância É tão bom Quando não há distinção Não importa nem a condição De como está seu irmão É sentir É sentir A harmonia Se expandir Sem olhar Diferenças Daqui O melhor está Em unir Não há barreiras Que impeçam Nos aproximar Não, não Independente Do estágio Em que você está Te admiro Assim como aluno Admira o seu professor Mas eu sou apenas amigo Aprendendo e compartilhando O meu amor Sendo alegre Ou triste Sendo orgulhoso Ou simples Estando perto Ou distante Tu és minha irmã Sendo infantil Ou maduro Sendo mais jovem Ou adulto Temos o mais O mais importante Nós somos irmãs É tão bom Quando não há distinção E não importa nem a condição De como está meu irmão É sentir A harmonia Se expandir Sem olhar Diferenças Daqui O melhor está Em unir Não há barreiras Que impeçam Nos aproximar Não, não Independente Do estágio Que você está Te admiro Assim como aluno Admira o seu professor Mas eu sou apenas amigo Aprendendo e compartilhando O meu amor Sendo alegre Sendo alegre Ou triste Sendo orgulhoso Ou simples Estando perto Ou distante Tu és meu irmão Sendo infantil Ou maduro Sendo mais jovem Eu adulto Temos o mais importante O que é que nós somos? Nós somos irmãs Sendo alegre Sendo triste Sendo orgulhoso Sendo simples Sendo simples Sendo perto Sendo longe Sendo longe França Nós somos irmãs Infantil ou maduro Mas jovem Adulto Temos o mais importante Nós somos irmãs Nós somos irmãs Amém 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 Viva Jesus Amém 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 O Clube de Arte lança o segundo CD dos irmãos Jackson e Alana, de Itacoari e Rio Grande do Sul. Com composições de Jackson Pereira, o CD Luz da Esperança apresenta mensagem de otimismo e renovação espiritual. Os arranjos para duas vozes, como sempre, encantam os admiradores da música espírita. São 12 canções que compõem esse precioso material, que não pode faltar no seu acervo espírita. Esse é mais um presente do Clube de Arte para o seu coração. Ligue 0, operadora 21, 3017-9800 ou acesse clubedearte.org.br. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem. O meu coração vai privar nosso coração. A Web TV Nova Luz tem uma novidade para você. Agora é fácil e rápido acessar a programação do seu aparelho Apple ou Android. É só pesquisar por TV Nova Luz. Para iPhones, é só entrar na Apple Store e baixar o seu. Para Android, é só entrar no site do Google Play.com. Simples assim. Você vai ter acesso a todos os conteúdos da Web TV 24 horas por dia, sem pagar nada por isso. Entre agora mesmo e baixe o seu aplicativo. Web TV Nova Luz, iluminando o seu dia. Faça parte da família Clube de Arte. Você vai receber mensalmente. DVDs e CDs com músicas da coleção O Canto do Brasil Espírita. Visualizações terapêuticas da coleção Encontro com Jesus. Entrevistas sobre temas atuais. Documentários e muito mais. Ligue 0, operadora 21, 3017-9800. O acesso é clubedearte.org.br Clube de Arte. A arte espírita a serviço do bem.